E aí muchachos, bem-meninos ao Eclat Gamer, você já sabe quem eu sou, é arrogador, e aqui estamos numa coisa pendente que eu deixei no último vídeo, que foi aquela caverna de gelo com uma terra de gelo. O problema é que eu tinha gravado agora a pouco, só que o meu microfone deu problema e eu já peguei o que eu tinha que pegar, mas eu vou mostrar pra vocês o que tem lá e o que pode ser usado lá. Então vamo-los. Agora mesmo que o meu microfone está perfeito. Eu acho que tá. Vamos ver. Mas antes, a gente tem que se transformar naquele jacaré banjo, eu esqueci disso. Então vamo me transformar nele, e quando eu voltar a gente já vai tá lá, então vai. Muchachos, olha isso, antes de a gente me transformar, ele me transformou numa máquina. Por que que ele me transformou nisso? E, acho que ele errou. Agora sim. Agora sim a gente pode ir lá. Até lá. Então, botão, disse que ia ser rápido, estamos aqui na caverna de gelo, que tinha uma pedra de gelo. Então vamo entrar, vamo mostrar pra vocês o que tem aqui. Este é o livro de feitiço da bruxa, Cheato. Ele nos deu um código chamado Blue Eggs. O código tem que ser usado no castelo de areia, naquele mundo dos piratas. E olha só, vamo ver o que ele fala de novo. Ele fala de novo do código, que é pra gente usar no castelo de areia, como eu falei. Ele fala que surpresas vão me agradar lá. Então vamo longe. de novo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL